Vou conversar agora, vou ter a honra de conversar agora com a doutora Tânia Machado Sá, que é sempre um prazer conversar com ela, independente da função que ela exerça dentro da OAB, porque ela se confunde com a OAB. Se tem alguém que trabalha na OAB, que trabalhou na OAB, foi a doutora Tânia. E vamos conversar hoje com um tema que é realmente importante, principalmente em diante de decisões. Depois da internet, tivemos muito conhecimento, mesmo dentro da nossa profissão, de questões de assédio e tudo mais. E foi trocar ideia. Primeiramente, quero agradecer pela presença aqui para vir conversar com a gente. Obrigada, Sérgio. Eu estava com saudade de você, meu querido. E deixa eu te falar, Sérgio, eu estou aqui para falar primeiramente do nosso aplicativo, que é um aplicativo que pode ser baixado em celular e que é de muita importância para o advogado, Sérgio. Lá nós temos várias atividades que a ordem disponibiliza, tem a revista, tem a relação de todas as comissões e tem especificamente o da prerrogativa. Então, gente, é importante que o advogado se habilite e comece a usar esse aplicativo, certo? Por quê? Muitas vezes ele vai, eu vou te falar, relatar um problema que normalmente ocorre junto ao INSS que me passou a comissão de previdência, né? Por exemplo, ele tem dificuldade e aí ele demora para procurar resolver. Se ele entrar no aplicativo, certo? Está lá, Comissão de Direito Previdenciário e relatar, na hora, a doutora Paula, que é a nossa presidente dessa comissão, ela vai e resolve, ela retorna. Então, gente, usem o aplicativo, né? É uma ferramenta importante. Muito importante, muito importante. Nós não temos só a previdência, nós temos o cível, o crime, os órgãos executivos, o trabalhista, né? Federal. E mudou muito, né? Antigamente a gente ligava, podia ter um problema, ligava de madrugada, ligava tarde, ligava, ligava, nem sempre as pessoas podiam atender, antes do celular é telefone fixo, quer dizer, hoje otimizou muito essa questão, é clicar aqui e já ir. Entra já na comissão, tem os nossos colegas que se prontificam a ajudar e sempre vai haver uma resposta, certo? Outra coisa, às vezes se faz necessário uma atuação, digamos assim, mais complexa. Então, nós temos o departamento, manda um e-mail, né? Prerrogativa.org.br É, o advogado tem que saber utilizar a tecnologia a seu favor. E isso é um caso desse, porque o nosso próximo assunto vai ser um assunto que realmente vai ter conexão. Porque quando você tem um problema de prerrogativa, principalmente, quanto mais rápido você relatar, fica mais fácil para solucionar. E se você relata num aplicativo, imediatamente se recebe isso, não é? Ah, vou tentar localizar o fulano, o beltrano... Pois é, às vezes nós tivemos aqui agora, recentemente, por exemplo, durante uma audiência, né? O juiz não quer atender alguma coisa que o advogado por direito pede, chama a prerrogativa, vai lá, certo? E dá uma sustentação, procura resolver, sempre no diálogo, sempre na tranquilidade. Veja bem, eu sou adepta daquela teoria, sempre o diálogo. Você só arromba a porta quando não houver mais nenhum. E hoje em dia, há uma abertura, principalmente por causa da tecnologia, que aproxima realmente o judiciário no todo. E hoje em dia, quanto menos você entrar no judiciário, melhor. Eu procuro, outro dia me ligou uma colega, ô Tânia, eu estou com esse problema assim assado, eu falei, olha, vou te dar um conselho. Então, entrar em juízo é a última opção, certo? Procura resolver assim, assado, cozido, frito. Por quê? Esse é o nosso papel, realmente, sim. A gente tem que exercer esse papel de conciliador. Exatamente. De procurar resolver, porque a gente sabe que o judiciário está super lotado, embora, veja bem, a gente já tenha essa possibilidade de ser tudo digitalizado, de falar sempre por internet, com os cartórios, enfim. Mas não tem jeito, é muita... É muita coisa. É muita coisa. É muita matéria que se discute, muita repetição, que às vezes com um laparado e os processos, temas que precisam ser decididos, que ficam lá parados e as pessoas agilizando a ação. Então, antigamente, a gente podia ser apedrejado se falasse isso, mas hoje em dia, é realmente, se você consegue resolver a situação sem ir, atrás do judiciário, você poupa muito tempo e o papel do advogado é tão relevante quanto. É verdade. Sem precisar demandar. Eu lembro que quando iniciou a conciliação, que isso começou, não foi agora, não, foi na época do Montoro. Exatamente, lá, às 80. E nós fazíamos conciliação aqui, no fórum, a partir das 7 horas, certo? Sempre tinha um juiz, um promotor e uma série de advogados que compareciam, Sérgio. E começava às 7 horas, óbvio que nessa conciliação ficavam excluídos alguma família, algumas coisas que não eram ainda possíveis. Mas, no mais, se resolvia coisas assim que as pessoas estavam se degladiando por uma coisa que conciliava, o juiz homologava e resolvia-se. Então, eu acho que nós temos que realmente usar hoje a tecnologia para poder agilizar. E, voltando agora ao assunto, essa nossa comissão do Comunica Mulher, que foi criada pela diretoria, ela já está dando resultado. Já temos recebido reclamações de advogadas que foram maltratadas, certo? Nesse contato, não com cliente, com terceiros, né? E já encaminhamos para um parecer para tomarmos as providências. Então, veja, está funcionando mesmo. Mas eu estou solicitando que, por favor, usem o aplicativo, porque ele agiliza, tá? E uma última notícia muito boa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou de aprovar uma alteração no nosso Estatuto da Advocacia, inserindo ali, como infração disciplinar, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. Isso, então, já é um avanço. Bom, então, nós temos aí o texto legal e nós temos a tecnologia para auxiliar. Eu estava conversando na outra entrevista com o Marcelo, o Marcelo, e a gente estava tocando num ponto importante, é que as pessoas, elas estão muito intolerantes hoje. Há uma discussão de tudo, ideologia, discussão e questões, então, isso tudo misturado resulta em assédio, resulta em perda de equilíbrio. Então, quando você tem um texto legal e hoje no Estatuto da OAB, é protegendo. É, parece que ainda tem que ser votado, mas já é um caminho, passou pela comissão mais importante, né? Exatamente, auxiliado com isso aqui. Isso. Você hoje grava, tem vídeo, áudio, quer dizer, isso tudo tem, toda uma, não é uma discussão, então, isso aí é muito importante. É, é assim, agora, é preciso que as advogadas, né, e os advogados usem o aplicativo, reclamem, a gente está aqui para isso. Olha, eu sempre disse, eu vou morrer falando isso, né? Que a ética é a bandeira do advogado e a prerrogativa é o nosso carro-chefe. Então, gente, não tenham dúvida, reclamem, procurem a ordem. A ordem hoje, ela está estruturada de uma forma que permite, ao AB Santos, que eu estou falando, né? Que ela permite um atendimento nota mil ao advogado. Exatamente. Eu falo sempre. Use com sabedoria essa ferramenta. É lógico que, toda vez que vem uma legislação, embora isso tenha se aplicado nos últimos dez anos, você vê sendo mais utilizadas as ferramentas, principalmente quanto ao assédio. Quer dizer, a tecnologia, ela é um auxílio. Os vídeos e tudo mais. Mas, tenham sabedoria e saber o momento que, onde você é realmente ofendido, afetado. Isso é uma coisa muito importante e que tem que saber, às vezes, uma briga não quer dizer que você está sendo ofendido. Ou, quando você está, ou você também, se for se sentir ofendido, não ache que é apenas uma, olha, faz parte. Não. Se sentir ofendido, você vai. As pessoas têm que entender, quando você realmente é ofendido de verdade. E, aí, você utiliza isso aqui. Acho que a doutora Tânia está há muito tempo e, hoje, vamos ver uma transformação da advocacia. Até no nosso estatuto dos advogados, como nós procedimos e como iremos proceder com a tecnologia. E outra coisa, viu, Sérgio? O Marcelo falou, e eu vou reforçar. A impressão que eu tenho é que nos ensinaram a odiar. Não é possível, hoje, todos esses conflitos por coisas tolas. Certo? Você fica até com medo, às vezes, de olhar para a pessoa, porque a pessoa pode falar, o que é que está me olhando? O que é que você quer? Eu fico até com medo. Eu tenho muito receio de qualquer fala que está no programa. Justamente. Eu tenho, porque o nosso programa é um programa institucional, mas é um programa para o povo. As pessoas têm, resolvendo o processo, a previdência das pessoas, vivência em condomínio, direitos e garantias individuais e sociais. Essa vivência em condomínio é muito complexo. Nossa, porque, veja bem, quando você tinha um prédio de três andares com 18 pessoas morando, é uma coisa, correto? Agora, você tem um prédio de 50 andares com quantas pessoas morando? Imagine o conflito. Qualquer coisa, nós somos advogados, qualquer coisa que uma pessoa poste em rede social e se vive em condomínio, imagine uma coisa dessa. E as pessoas hoje, elas têm ideologias expostas, incitadas por outras. Então, o nosso papel aqui é nunca falar sobre política, mas a gente acaba falando. Então, tem que ter muito cuidado, porque nós estamos representando aqui a nossa instituição como uma população que está vendo. Se você colocar alguma coisinha aqui em escape... Não, eu também acho. Você não pode nominar nada. Mas eu acho, sim, que a gente sente no ar uma intolerância muito grande. E cabe a nós, que somos adultos, responsáveis, conscientes, advogados, que é uma profissão que eu respeito profundamente. Você sabe que eu amo o que eu faço. Eu acho que o advogado é muito importante dentro da sociedade. Eu tenho essa fé, né, que o advogado é muito importante dentro da sociedade, mas ele tem que se portar como um advogado. Sim. Aquele ser responsável, consciente e que busca resolver conflito. Porque você pensando bem, não é o judiciário que resolve conflito, não. Data vem, hein, dos meus amigos juízes. Inclusive a minha filha que é juíza. Mas quem resolve os conflitos somos nós, certo? Somos nós que procuramos encaminhar, conversar. A gente só entra com uma ação quando a gente vê que não há mesmo possibilidade nenhuma de uma conciliação, não é, Sérgio? É, exatamente. E o nosso estatuto é o nosso reflexo. Eles são a nossa legislação máxima, a nossa constituição. E, naturalmente, o mundo se modificou muito. Mudou muito, o mundo mudou. Você pegar um advogado há 30 anos atrás, ele tinha todos os méritos e os defeitos vindo de uma formação. Hoje é outra. E nós temos que encaixar a conduta perante redes sociais. E isso é uma coisa complexa para nós, advogados. Como nos portar em rede social? Isso é um papo reflectivo. Reflectivo de pessoas que estão vendo uma transformação muito grande. São apaixonados pela profissão. E o nosso papel é justamente esse. Como a doutora Tânia colocou, para o auxílio da nossa profissão, mas também ela está colocando para uma consciência coletiva da demanda. Não demandem tanto. Tentem dirimir os problemas antes de ir ao judiciário, porque, senão, você vai ficar com dois problemas. O problema que você tem e ficar a vida toda discutindo, porque é um acúmulo muito grande. E eu acho que o pontapé para modificar o país é o judiciário. Eu acho. Eu tenho o maior respeito pelo judiciário. Mas eu quero, para terminar essa nossa conversa tão boa, Sérgio, que eu estava com saudade mesmo de você, do Henrique, do Marcelo, essa gente boa que trabalha bem com a comunicação aqui na ordem, Eu quero lembrar da importância do advogado, gente. Se vocês olharem na história, depois das grandes revoluções, o primeiro que perde a cabeça é o advogado. Por quê? Porque ele é o defensor nato dos direitos individuais, sociais e coletivos. Então, nos grandes conflitos, nos grandes conflitos, ele sai na defesa daquilo que ele atende e acaba perdendo a cabeça. Napoleão tinha horror de advogado. Entre outros tantos que tem... Enfim, a sociedade marginaliza o advogado. Mas é porque a nossa função é essa. A gente não advoga para o diabo, não. Mas nós temos que honrar o nosso juramento. E a verdade é essa. E diante dessa transformação toda tecnológica, nós temos que manter a nossa essência. E temos que educar a futura geração. Isso. Para poder... E para a gente poder realmente continuar mantendo o que nós, sabe, nós nos pusemos a fazer. Isso aí. Aquilo que a gente semeou, que a gente deixou, tá? Tânia, muito obrigado a isso. Obrigada a você, meu querido. Pela apreendência. Não deixe de acessar o nosso aplicativo, que é extremamente importante para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. Ali você vai se interagir, você vai conhecer os seus direitos como advogados e reportar alguma coisa que não saiu certa. Tá bom? Obrigado, Tânia. Até a próxima. Tchau, tchau.